eu só desejo tudo, tudo, tudo de mal porque o Bolsonaro não facilitou o armamento porque se tivesse facilitado eu não só desejava como faria hoje era o dia que eu queria que tivesse um 38 a venda por 50 pila que nem o povo fala, eu ia fazer uma limpa naquela praça mas eu ia fazer uma limpa gente não ia sobrar gente, até conseguir me prender eu ia levar tantos junto comigo, mas ia ser tão lindo mas tão lindo que vocês não fazem ideia porque direita só se combate é na ponta de um fuzil é por isso que eu sou comunista, porque eu acho que o que fizeram em Cuba tá certo porque eu acho que tem que matar mesmo, porque eu acho que nem as próximas gerações não valem e é pra isso que eu educo meus alunos, se vocês querem saber, é pra serem pobres e terem consciência de classe, que é pra não virar esses pobres direitosos, mortadela da puta que pariu, que vão crescer daí tão sempre reclamando, sempre reclamando de Caxias, disso, daquilo e elege o blocão, vai ser linda, eu quero que a Paula Iori se exploda Anderson, ela se aproveitou da morte do filho pra se eleger, é uma fascista, um tiro bem no meio da testa dela, porque não é porque é mulher que ela é santa, eu não voto em qualquer mulher eu votei na Dilma, eu votaria no Luiz Orangina, tá? eu voto em quem é de esquerda, a Paula Iori é de direita, eu quero que a Paula Iori tenha um cabo enciado no rabo dela, tá sendo pela boca quando começou o Covid eu pensei, lindo, maravilhoso vai morrer um monte de velhos, velhos são machista, racista, reacionário conservador, e o PT vai se reeleger, foi o que eu pensei quando começou o Covid, me disseram que só morria velho eu acho ótimo, porque eu não tenho nenhuma infinidade com velho, porque eu não tenho saco pra gente velha, porque eu acho que a partir do momento que você não consegue se atualizar pra viver nesse mundo aqui, de fato, você é um peso na terra e deveria estar morto, e sempre são os caras moralistas, conservadores, crotos né, então na verdade é assim, vai ser bom, vai agilizar, porque eu tô achando que eu tô morrendo tão pouco, gente, olha, a gente não conseguiu se eleger nas capitais ainda, tem que morrer mais, tá morrendo pouco uma hora vai morrer o suficiente da gente conseguir ganhar, uma hora eles vão morrer o suficiente, tem que morrer gente, tem que morrer tem que morrer velho, tem, tem que sim, e velho rico e velho pobre, tem muito pobre que votou no Bolsonaro que votou na Diló agora, então assim, tem que morrer, gente conservadora é boa sete palmas abaixo da terra como eu falei, já que a gente não pode fuzilar, que pelo menos morra de Covid é por isso que eu tô criando meus filhos diferentes, gente se depender dessa nova geração todos os alunos que passam pela minha mão e mais os meus filhos, se depender dessa nova geração, ah, vão ser muito mais facar na bota, não vão mais cair nesses discursos de oportunista, mas não vão mesmo mas vão ser muito mais facar na bota vão saber que tem coisa que só se resolve que nem se resolve na Argentina, na França botando fogo em ônibus, quebrando mercado, quebrando banco saqueando mercado, saqueando loja que é desse jeito que se resolve as coisas que na paz, na democracia, não se resolve é nada